Nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria, ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. E o jogo já começou. Benevenuto. José Welleson. Chutão para frente. Benevenuto. Benevenuto. Vai mandar a bola direto para o ataque. Ricardinho. Botou para correr. Limpou a área ali atrás. Lá vem o bateu. Boa defesa. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Do jeito que deu, ele vai ter que deu. Chegou junto. Roubou a bola. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Felipe. Mato. Iago Pikachu. E ele consegue o desarme. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Tomou a bola na hora certa. E volta a bola para o goleiro. Benevenuto. William Klaus. Estava bem colocado. Cortou a bola. Bateu para frente. Certo.